A professora doutora Maria Paula Gomes Mourão da Universidade do Estado do Amazonas teve o currículo copiado e distribuído nas redes sociais como se fosse da esposa do vice-presidente da república Hamilton Mourão. Elas têm exatamente o mesmo nome. Olha, o post viralizou nas redes sociais causando transtornos à educadora. Quem conta os detalhes pra gente é a repórter Gabriela Moreno. Pois é, Mariana, a informação se trata de uma fake news, ou seja, notícia falsa. Porém, o currículo é verdadeiro e pertence à professora e pesquisadora da Universidade do Estado do Amazonas, Maria Paula Gomes Mourão, e não da segunda-dama do Brasil, Paula Mourão, esposa do vice-presidente do Brasil. A professora teve seu currículo copiado e distribuído como se fosse da segunda-dama. Até a tarde desta quinta-feira, já tinham mais de 7 mil compartilhamentos nas redes sociais. A situação causou transtornos para a docente. Familiares disseram que ela ficou doente e foi levada ao hospital. Então fica-se alerta. É importante que as pessoas verifiquem a veracidade das informações antes de publicarem. Não é mesmo, Mariana? Volto com você. É, Gabriela, fake news é um problema mesmo. E olha, o governador do Amazonas, também o secretário de saúde aqui do estado, fizeram uma visita técnica hoje pela manhã no hospital Francisca Mendes, que fica lá na zona norte aqui de Manaus. Por lá, eles encontraram um quadro preocupante, desde a falta de itens básicos como algodão, é isso mesmo, até o cancelamento de cirurgias. Contratos atrasados, terceirizados, sem pagamentos e uma lista de espera de atendimento que chega a mais de 90 mil pessoas no sistema. Esse foi o quadro em que o governador Wilson Lima encontrou no hospital Francisca Mendes, durante visita técnica, acompanhada do secretário estadual de saúde e também vice-governador Carlos Alberto Almeida. A visita técnica do governador Wilson Lima, aqui no hospital Francisca Mendes, na zona norte de Manaus, trouxe um quadro agravante. A falta de medicamentos e o não pagamento de servidores e prestadores de serviços, além do cancelamento de cirurgias. A gente vai ficando cada vez mais assustado. Ainda há pouco, em conversa com a equipe aqui do Francisca Mendes, descobri que hoje, por exemplo, não há seringa. Não há seringa aqui na unidade. Descobri também que apenas 23% dos medicamentos que deveriam ter, ou seja, 77% dos medicamentos estão faltando aqui. E quando você não tem esse insumo, isso pode ser o diferencial, pode decidir se alguém vive ou morre. E esse tipo de coisa é imperdoável. A gente não pode continuar mais aceitando esse tipo de situação. Wilson Lima fez duras críticas ao ex-governador Amazonino Mendes, que prometeu arrumar a casa. E os dados estão disponíveis para qualquer órgão de controle que quiser. As contas estão disponíveis. Se quiser ir lá com o meu secretário de fazenda, ele abre as contas para provar o que eu estou falando aqui sobre déficit orçamentário e também sobre as dívidas. E olha, as críticas de Wilson Lima ao ex-governador Amazonino Mendes não pararam por aí. As dívidas com as concessionárias de energia e de água deixadas pelo antigo governo foram alvo de bate-bocas entre eles. A Amazonino Mendes usou uma rede social para dizer que as dívidas de mais de 200 milhões de reais deixadas só no último ano deveriam ser sanadas por meio de um acordo entre o governo e as concessionárias que também devem o Estado. Wilson Lima rebateu. Há aproximadamente um ano que o governo do Estado não paga a conta de energia elétrica e aí não tem como você usar como desculpa de dizer assim, ah, mas a Eletrobras está me devendo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se a Eletrobras está te devendo, judicializa, vai lá e cobra. Mas isso não justifica você não estar pagando energia elétrica. O Estado também deve muito do pagamento de fornecimento de água. Enfim, a todas essas dificuldades nós já encaminhamos esse relatório inclusive para os órgãos de controle, para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas do Estado. O certo é que o governo amazonino deixou a dívida e agora cabe ao novo governador pagá-la ou fazer um acerto com os credores. O que foi feito pelo ex-governador não foi feito contra mim, não. Essas maldades que foram feitas foram maldades feitas contra o povo, contra o cidadão. Ele foi para a televisão dizendo que ia ajudar a atual gestão, mas pelo contrário. Ele fez foi atrapalhar e o que ele pudesse fazer de maldade ele fez. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que prorroga por cinco anos a isenção de 75% do imposto de renda devido pelas empresas que recebem incentivos das superintendências de desenvolvimento da Amazônia, a Sudã, e do Nordeste, a Sudene. A manutenção desse incentivo é considerada essencial para manter as vantagens comparativas das empresas instaladas no polo industrial de Manaus. Em Brasília, Bolsonaro anunciou ontem que para compensar essa perda de receita, o governo dele vai aumentar a alíquota do imposto sobre operações financeiras realizadas no exterior. No próximo bloco, nesse Dia Mundial da Leitura para Cegos, a gente mostra como funciona a biblioteca que oferece aulas específicas para deficientes visuais. É já já! Legenda Adriana Zanotto